Vai até o dia 25 de julho o prazo de inscrições para que médicos e municípios participem do programa Mais Médicos. No ato da inscrição, o município deve informar qual o número de médicos necessário para a região. Na primeira semana de inscrição, foram registrados mais de 11 mil médicos. A inscrição pode ser feita no site maismedicos.saude.gov.br.